Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um review aqui no canal abrindo box e hoje trago para vocês Frozen Febre Congelante, um álbum de figurinha livre ilustrado como dizem atualmente, abril jovem simplesmente resolveu contra-atacar a estratégia da Panini que lançou um álbum de Frozen, um álbum de cards em maio e abril também está lançando Frozen Febre Congelante, agora não é o álbum sobre o primeiro filme ou qualquer coisa sobre o primeiro filme e sim um álbum que aborda o curta que saiu junto do filme da Cinderela e ela conseguiu transformar um curta de 10 minutos em um álbum de figurinhas cheio de figurinhas, deixa eu ver aqui só pra... em quase 200 figurinhas, 160 figurinhas, um álbum de Frozen e temos aqui a presença ilustre aí da Elsa, a versão de Disney Infinity e bom, temos aqui um álbum que custa seis reais e quatro cromos por um real, uma alba até que é bonitinha, é bem legal, o problema é o de sempre do editor Abril com um papel bem, bem simples né, bem... podia ser melhor né, é um grito de alerta, mas temos aqui mais um álbum de Frozen aí pra criançada vibrar, porque Frozen ultimamente é um sucesso que ninguém quer perder o bonde né, e abril foi junto que está lançando um álbum sobre um curta e as figurinhas bem as figurinhas né, típicas do editor Abril, as figurinhas dela estão bem curtinhas, bem simples, temos aqui, se você viu curta, legal, se você não viu, bom, a história é a Elsa resolveu fazer uma festa de aniversário pra Ana e isso é o curta, isso é o curta, mas tá bem legal a Disney fazendo sempre animações incríveis, ela usou a mesma tecnologia, a mesma técnica, o mesmo programa, usou o Big Hero 6, 6, pra quem não sabe, ela usou o software Hyperion em computadores gigantescos, eu não sei nem quantos, mas são vários, e essa tecnologia melhora bastante a qualidade gráfica, acrescenta efeitos, e ela utilizou para este curta, esta tecnologia, que a olho nu, uma pessoa normal, não vai perceber muita diferença, mas se você ficar procurando detalhes, você vai ver que é uma riqueza incrível E não sei como a Disney lançará este curta pra galera ainda, DVD, Blu-ray, não sei, lá fora tá saindo aí um Blu-ray que reúne curtas da Disney e acrescentaram esse do Frozen, não sei como vai ser aqui no Brasil E aqui, e aqui, bom, tem todo esse detalhe, nas pontas aqui de florzinha, colorido lá, gelo aqui, planta, Elza e Ana Bem legal, bem bonitinho A galera não vai se cansar de Frozen tão cedo, né, porque a Disney investe bastante em Frozen, mais até do que Big Hero 6, na época que tava só lançado Big Hero 6 E operação Big Hero 6, né, e as outras empresas vão junto, né, abriu, lança esse álbum, a Panini lançou aquele, que não sei como estão a venda, como estão as vendas dos álbums Mas aquele lá é bem bonito, vou mostrar daqui a pouco de novo E aqui, aqui ficou tão simples que não tem nem aquela lista aí, pro pessoal acompanhar as figurinhas, né Bom, vamos ver aqui até quando você para ele querer, até 31 de agosto de 2016, é bastante tempo pra você completar, colecionar São 162 figurinhas, não é muito, você pode completar até mais rápido, mas em compensação vem mais repetidas que o normal, por conta de serem poucas as figurinhas Acho que vamos abrir um pacotinho aqui, pra ver como tá Vamos lá Opa, abriu, abriu G Parte do bolo Não vai ter muita nitidez, porque a câmera, ela é esperta Ela foca o fundo, né Eu tenho que botar alguma coisa na frente pra ela focar o que tá na frente Fica aqui, foca aqui na frente, foca aqui Vou rolo Olha a Ana, o bocão As figurinhas tão bonitas, hein, tão bonitas Não vai dar pra pegar muito A câmera não vai focar, porque ela tá preocupada em focar o fundo, né, sua safada Mas estão bem bonitas e tal Mas estão bem bonitas e tal Porque o outro álbum de Frozen, as figurinhas estavam bonitas e tal, mas tinha umas que não estavam com a qualidade, sei lá Esse aqui, pelo visto, tá bem melhor Tá bem legal Quatro figurinhas Frozen Febre congelante Vou mostrar os outros pra vocês Esse primeiro aqui da editora Abril, que aborda o filme E foi um sucesso Eu tenho quase nada Falta colar bastante coisa também Mas foi um álbum De sucesso Que eu acho que rola até hoje por aí Em alguns cantos E esse aqui é o mais recente da editora Panini Uma aventura congelante Magia do Inverno Ele não é um álbum de figurinhas normal Ele possui cards Só que o Panini cometeu um grande equívoco De não colocar coisinhas pra você encaixar os cards Infelizmente Ela não colocou nem um papel pra você pelo menos fazer isso Mas... Tá aí o álbum, né O álbum é mais, nesse caso Mais comum e feito Porque duvido que alguém em sua consciência vai colar os cards aqui Que a parte que traz dos cards também tem informação E é bem bonito Então é bom colecionar Guardar numa caixinha e tal Mas... É bem bonito também Todos esses álbuns de Frozen foram bem feitos Bem bonitos Pena terem uma qualidade de papel um pouco inferior, né Mas é isso Frozen Febre congelante Mais um álbum aqui no nosso canal Que tá se especializando em mostrar álbum, né São tantos álbuns legais e interessantes Então valeu Até a próxima Sigam Cliquem aqui Comentem Curtam E... É o canal de vocês Valeu e até a próxima pessoal